Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast e estamos hoje na Original Veículos para fazer a 9ª revisão do UP-TSI, nessa série que vai até os 100 mil quilômetros. Nessa 9ª revisão fizemos a coleta de óleo, trocamos o óleo aplicando o OL50 junto ao óleo do motor e o Fuel Cleaner junto ao tanque combustível. Além disso, fizemos troca também do filtro de ar e o filtro de cabine. Nessa troca de filtro de ar, o que a gente percebeu? Então, devido à proteção, à ótima vedação do OL50, a gente percebeu que a tampa de ar estava bem limpa. Então, ele não teve vapor de óleo para contaminar, para sujar essa tampa do ar. Então, o carro está em ótimas condições de uso, passamos o Scanner sem anomalias e vamos para os 100 mil quilômetros. Estamos aqui na Original Veículos de São Bernardo para fazer a 9ª revisão do UP-TSI. A revisão lá na revisão é troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível e eu reaperto a suspensão, passou o aparelho no veículo. 90 mil quilômetros, nunca trocou pastilha. Não tem avaria nenhuma no veículo, só trocou os dois pneus dianteiro. Qualidade Volkswagen. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.